Oi meus fios, você está bom ou não? Olha que trem fixe, eu estou aqui no CT da Seleção Brasileira, onde vocês estão treinando aqui e eu vim a convite das farmácias PagMenos. Bora que eu vou mostrar tudo para vocês, vamos ver se nós encontramos algum jogador aqui meus fios. Gente, eu confesso para vocês que eu estou bem preocupado aqui onde eu vou botar a sexta estrela e eu estou aqui, é a convite da PagMenos que é a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira e da torcida. Bora! Vem para cá, você viu o tanto que a pressão é grande. 58, 62, 70, 94 e 2002. Olha onde que nós vamos entrar aqui agora, o lugar que eu estava mais ansioso para ir. Vocês gostaram da visita meus fios? Comenta aqui, eu quero saber o que vocês mais gostou, mas calma aí que eu garanti 20 reais de desconto nas compras acima de 100 reais no app e no site da farmácia PagMenos. É só você colocar o cupom VEMEXE20 e aproveitar a cor que é até o final do primeiro tempo. Obrigado demais da conta pelo convite farmácias PagMenos. Sempre que eu tenho que me envolver nesse meu sonho, eu conheci muita coisa nova aqui e fiquei mais animado ainda. Só estou preocupado com onde que nós vamos botar a estrela do EXE. E aí E aí E aí Obrigado.